Qual a importância do protocolo de Kyoto para a convenção de clima? O protocolo de Kyoto é um filho da convenção do clima. Ele se rege pelas mesmas regras da convenção e ele foi um passo importantíssimo de estabelecimento de metas obrigatórias de redução de emissões para os países industrializados que são aqueles que têm a maior responsabilidade histórica pelo fenômeno da mudança do clima. E ele é um instrumento insubstituível no momento porque ele é o que garante todas as regras que regem a redução de emissões nos países industrializados e regem o mercado de carbono.